Veja só o que foi destaque na área portuária esta semana. O ministro dos Portos, Leônidas Cristino, anunciou na última terça-feira as áreas dos terminais de uso privado que serão autorizadas para a exploração e as ampliações dos terminais existentes e de novos terminais. O segundo anúncio público dá continuidade às ações do governo federal iniciadas com a sanção da Lei nº 12.815, conhecida como Lei dos Portos. O objetivo é aumentar a eficiência e a capacidade de movimentação de carga, além de possibilitar a redução do custo logístico portuário nessas áreas. A previsão de investimentos é de R$ 5 bilhões, concentrados nas regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste. No sudeste, os investimentos darão agilidade na captação de cargas destinadas ao Porto de Santos, aumentando a capacidade de movimentação de fertilizantes, açúcar e grãos na região. Também foram anunciados os seis interessados em participar do processo do primeiro anúncio público, com investimento previsto de R$ 1,5 bilhão.